Você sofre de inchaço no corpo? Talvez aquele inchaço lá nos seus pés, a hora que você tira aquela meia e fica aquela marquinha. Ou talvez você sofre inchaço também na sua barriga. Sua barriga fica com aquele estufamento desconfortável, principalmente no final do dia. Chega no final do dia, sua barriga tá muito estufada, principalmente a parte de baixo aqui. Ou talvez você também tenha aquele inchaço no corpo todo. Doutor, não sei o que acontece, mas parece que o meu corpo inteiro está retido. Meu rosto, os meus dedos. O anel não tá saindo do meu dedo com facilidade, doutor. E tem dia que sai muito fácil, mas tem dia que parece que ele tá realmente inchado. Se você sofre com esses inchaços no seu corpo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora é pra você. Inclusive eu tô com esse chá poderoso aqui, que eu gosto de tomar principalmente no início da semana, tá? Qual que é esse chá poderoso? Esse chá poderoso aqui tem propriedades que desincham o seu corpo. Ou seja, retira esse excesso de toxinas que faz com que seu corpo acumule líquido, acumule retenção, principalmente na parte da barriga, principalmente na parte das pernas e principalmente no rosto. Porque esse chá é rico em poderosos alcaloides. E esses alcaloides presentes nesse chá aqui possuem propriedades diuréticas. Ou seja, propriedades que não deixam o seu corpo ficar com esse líquido acumulado. Doutor, esse chá é caro? Doutor, esse chá é difícil de fazer? Doutor, esse chá é complicado? Nada disso. Esse chá é um chá muito fácil de fazer, é um chá muito rápido de fazer. E detalhe, é um chá muito barato. Inclusive você pode comprar já essas folhas secas, como você pode plantar aí no quintal da sua casa e não gastar nada. Eu tô falando aqui da folha de louro. A folha de louro, ela é riquíssima. Ela contém mais de 50 propriedades naturais, mais de 50 substâncias naturais, incluindo vários tipos de óleos essenciais, vários tipos de alcaloides, que tem essa propriedade de antioxidante, de anti-inflamatório, de diurética e também de remover as toxinas. Então eu quero que você pegue aí caneta e papel, que eu vou te passar essa receita agora. Ora, mas antes eu quero só te pedir uma coisa. Eu quero pedir para que você salve uma vida. Doutor, como é que eu posso salvar uma vida aqui? Se você deixa o seu like aqui, mais pessoas vão ver esse vídeo. Se você compartilha esse vídeo com mais pessoas, você pode salvar pessoas agora que estão o quê? Inchadas, retidas. Porque eu não sei se você sabe, quando você está inchada, quando você está retida, o seu corpo fica o quê? Inflamado. E essas citocinas inflamatórias podem gerar vários problemas. Começando, por exemplo, com fibromialgia, dores no corpo. Tem pessoas que sentem dores no corpo porque o corpo não está conseguindo retirar aquele excesso de líquido, aquele excesso de toxinas. E por isso, o corpo dela começa a ter muita citocina. E essa citocina começa a gerar dor. E eu tenho certeza que tem várias pessoas que estão me assistindo aqui hoje, que vão começar a tomar esse chá poderoso aqui de louro. E vai conseguir tirar essas toxinas, desinchar o corpo, desinchar a barriga e ainda acabar com as dores no corpo. Eu tenho certeza. E eu quero que você me ajude a salvar mais pessoas que também necessitam disso. Então é muito simples, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo nos grupos, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque nós estamos aqui para servir. Você não vai pagar absolutamente nada, não estou te pedindo dinheiro, não estou te vendendo nada. Estou te dando apenas uma informação valiosíssima e de graça. Então, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E eu quero também saber que é muito importante, é muito importante saber de onde você está falando. Fala para mim qual a cidade que você está falando aqui, que eu quero te conhecer muito melhor. E eu quero saber também sobre o que você quer escutar aqui. Eu quero fazer para você conteúdos que vão ajudar a sua vida. Então deixe nos comentários aqui o que você gostaria de ouvir, as suas dúvidas, tá? Por favor, que eu quero ajudar você e trazer conteúdos aqui todos os dias que vão transformar a sua vida. Outra coisa, eu quero te dar um presente agora. É, eu quero te dar um presente para você que está aqui agora. Eu quero que você venha fazer parte da nossa lista VIP, tá? Não paga nada. E eu vou te mandar lá no seu e-mail receitas exclusivas, receitas especiais e gostosas para você fazer aí na sua casa. Receitas que vão mudar a sua saúde e a saúde da sua família. Além disso, vai receber descontos, bônus, participar de sorteios que a gente faz toda semana. Mas para isso você tem que estar na nossa lista VIP. Eu vou deixar o site de baixo aqui, ó. É www.ah9lista.com.br, tá? Vai lá nesse site, faz a sua inscrição, vai na sua caixa de e-mail, porque lá eu vou te mandar um e-mail específico para que você seja muito bem-vinda na nossa lista VIP. Bora lá para a nossa receita agora, que é uma receita fácil e maravilhosa. Inclusive, deixa eu tomar um pouquinho do meu chá aqui, tá bom? Gente, esse chá, ele tem um tipo de substância aqui que a gente chama de flavonoide. Esse flavonoide, ele tem uma potente ação anti-inflamatória na paredinha do seu intestino. E quando você tomar esse chá aqui, você vai perceber imediatamente, tá? Um relaxamento aqui na sua barriga. É como se você tivesse uma sensação de alívio, tá? Porque ele consegue desinflamar o seu intestino rapidamente. Quem aqui já viu aquele feijão com folha de louro? Por que que eles descobriram colocar essa folha de louro no feijão? Porque quando você coloca a folha de louro, a fermentação do feijão vai te afetar muito menos. A fermentação do feijão lá no seu intestino não vai fazer com que você fique com aquela barriga estufada, inchada, cheia de gases. Por causa dessa propriedade que eu tô te falando aqui. Inclusive, também tem outro benefício desse chá. Estudos na Universidade Federal do Ceará comprovaram, tá? Que na folha de louro existe uma substância que tem a mesma propriedade que a serotonina. O que que é serotonina? Serotonina seria aquele neurotransmissor fabricado pelo nosso corpo, que regula o nosso humor, que controla o seu nível de ansiedade, que controla o seu nervosismo, que melhora a qualidade do seu sono e que regula até a sua compulsão por doces. Na folha de louro nós temos também essa propriedade. Bora pra nossa receita então. Você pode ferver 200 ml de água. Quando chegar no ponto de fervura, você vai desligar. Depois disso, você vai colocar duas folhas secas de louro, tá? Duas folhas secas na xícara e você vai deixar ali fechadinho, descansando por 10 minutos, para que todas aquelas propriedades da folha se dissolvam aqui, certo? E tem um grande detalhe desse chá que eu tô fazendo agora, nesse momento aqui. Você precisa tomar esse chá de jejum. Quando você não toma esse chá que eu tô falando aqui de jejum, quando você se alimenta, você vai subir o seu pico de glicemia. Quando você subir o seu pico de glicemia e tomar o chá de louro, ele vai fazer o quê? Reduzir a sua glicemia. Isso é muito bom? É muito bom. Mas é como se as propriedades desse chá aqui fossem usadas somente para reduzir a sua glicemia. E aí você não vai ter os outros benefícios das propriedades desse chá. Quando você faz o uso desse chá no seu jejum, você vai controlar a glicemia no seu sangue também. Você vai queimar muito mais gordura. E além disso, você vai conseguir ter todos os benefícios das propriedades desse chá. Você vai desinchar muito mais. Você vai no banheiro fazer muito mais xixi. Se o seu intestino não estiver funcionando, ele vai funcionar muito mais. Você que sofre de dores de cabeça, pode escrever. O dia que você começar a tomar esse chá aqui, depois de quatro dias, você vai perceber uma diferença muito grande. Esse chá não é recomendado, porque faltam estudos científicos para gestação, para lactantes e para crianças. Porque não existe estudos científicos que vão dar a segurança necessária. Mas é um chá maravilhoso. E tem muito mais receitas que eu vou te dar aqui no canal do Dr. Renato Silveira. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você está percebendo que nos últimos tempos você está muito inchada? Você tem um tipo de inchaço que não passa de jeito nenhum? Você está percebendo que cada dia mais o seu nível de ansiedade controla a sua fome. O seu nível de ansiedade faz você comer absurdamente. O seu nível de ansiedade faz com que você tenha compulsão de abrir a geladeira toda hora. Você está percebendo que a sua memória não é mais a mesma, você esquece rapidamente. Você está percebendo que qualquer coisa que você come, você já incha, já fica retida. Qualquer coisa que você faz assim, eu uso. Sua barriga já muda completamente. Seu sono não está legal. E o seu metabolismo está despencando. Você está vendo o seu metabolismo despencar. Com isso tudo, claro que o seu nível de autoestima não tem como ficar bom de jeito nenhum. Dr. Renato, eu estou sentindo isso e muito mais. Meu cabelo está caindo, as minhas unhas estão fracas. A minha tireoide já foi para o belé-léu. Dr. Renato, o que eu faço? Eu quero te falar uma coisa aqui. Remédio não vai salvar você. Remédio esconde um pouco daqueles sinais. Apenas isso. Se você quer mudar o seu corpo de verdade, voltar a ver o seu corpo funcionar como ele já funcionou, primeira coisa, você tem que fazer uma limpeza nele. Primeira coisa, você tem que fazer uma faxina. Nesses anos que se passaram, quantos alimentos errados que você comeu, quanta porcaria você comeu, quanta farinha de trigo, quanto açúcar, quanto doce, quanta pizza, quanto sorvete, quanto refrigerante, você colocou dentro de você. Foram toneladas e toneladas. E esses alimentos geram algo que chama lixo metabólico. E esse lixo metabólico faz com que os seus hormônios despenquem. E quando os seus hormônios estão lá despencados, esquece, seu metabolismo vai ficar lento. Primeira coisa é uma faxina metabólica. E uma faxina metabólica demora mais ou menos 4 semanas para ser bem feito. Se você não usa 4 semanas a quantidade certa de água, os alimentos certos, o tempo certo de jejum que eu vou te falar aqui, você não consegue limpar o seu corpo de jeito nenhum. E se você não limpa o seu corpo desse lixo metabólico, todo o peso que você perder, você vai achar de novo. Todo o resultado que você tiver um pouquinho bom, depois vai piorar e você vai voltar a estaca zero. Então você tem que fazer, não é uma simples assim, é limpezinha. É uma faxina metabólica. E para conseguir fazer essa faxina, nós desenvolvemos o método que chama jejum termogênico, que já transformou mais de 70 mil pessoas. Nós temos resultados em mais de 70 mil pessoas que foram transformadas e que são apaixonadas por esse método. Por quê? Porque em apenas 21 dias você retira as toxinas do seu corpo, as toxinas do seu fígado, as toxinas do seu intestino e com isso, e com isso, você coloca o seu metabolismo para funcionar de forma rápida. Você coloca o seu metabolismo para funcionar de forma efetiva. Quando você limpa de verdade, o seu corpo começa a pegar gordura como fonte de energia. E aí você começa a queimar gordura de verdade. Você pode perceber, toda vez que você faz uma dieta, toda vez que você tenta perder um pouquinho, você perde e depois você ganha o dobro. Porque você não queima gordura. Mas quando você faz esse processo de limpeza, você sempre vai estar queimando o excesso de gordura, além de regular todos os seus níveis hormonais. Curso de jejum é um curso que já fez o maior sucesso no Brasil. No mundo, já transformou mais de 70 mil pessoas. Esse curso custava mais de mil reais, tá? E tinha filas e mais filas de espera. Por que elas são apaixonadas nesse método? Porque quando você faz o jejum termogênico, você regula dois hormônios, que se chama leptina e grelina. Quando você regula esses dois hormônios, você controla a sua saciedade. Você tá percebendo que você tá comendo, comendo, mesmo sem estar com fome, mas parece que tem que comer toda hora. Parece que não vem aquela saciedade. Depois você come seu estômago, fica alto pra caramba, porque você come numa velocidade, você come sem precisar, e com uma compulsão que você não controla, porque esses dois hormônios estão desregulados. Quando as alunas do jejum termogênico seguem todo esse método, a partir de 21 dias, elas começam a regular grelina e leptina. Sabe o que acontece? Um pouquinho que você comer, você já vai se sentir saciada. Você não vai mais comer do mesmo tanto que você comia. Você não vai mais ficar com aquela compulsão, porque esses dois tipos de hormônios regulam a sua fome, tiram essa compulsão de você. Além disso, quando você faz o processo de jejum termogênico, a sua insulina começa a diminuir. O açúcar no seu sangue começa também a fazer o quê? Diminuir. A partir desse momento, o meu corpo mantém o metabolismo mais acelerado e precisa de queimar mais gordura pra manter. E com isso você começa a desinchar. Quem faz jejum começa a desinchar muito. E toda vez, depois de fazer o método, tá? 21 dias ali, 28 dias, fez o método de jejum termogênico. certinho, seu corpo fica com aquele metabolismo mais acelerado. O que que acontece? O pouquinho que você sair, às vezes assim, um final de semana, um dia, você consegue limpar o seu corpo depois com facilidade. Por quê? Esse processo do jejum de quatro semanas, ele faz um processo de faxina metabólica. E essa faxina metabólica deixa o seu corpo limpinho. Então um pouquinho de sujeira que você jogar, o seu corpo já vai conseguir fazer todo o processo de limpeza. E a partir desse momento de limpeza, você para de ter esse efeito, essa sanfona. Engorda, emagrece. Engorda, emagrece, tá? Então o jejum termogênico, são quatro semanas que você vai se dedicar só. E é muito fácil. Você não passa fome, você não fica naquele negócio de ansiedade. No quarto, quinto dia, você já vai se sentir outra pessoa. A sua lucidez começa a mudar completamente. O controle, o domínio, aquela sensação estranha de ansiedade, começa a diminuir. Você vai sentir ânimo, você vai sentir disposição. Sua pele vai dar toda a diferença, porque seu corpo vai começar a retirar aquele tanto de toxinas. Então, eu quero te falar uma coisa, aqui e agora, nesse momento. Esse curso custava mais de mil reais. E tinha filas e filas, querendo participar. E eu comecei a ver muita gente sendo transformada. O que eu decidi fazer? Eu decidi fazer com que esse curso fosse acessível para todas as pessoas. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei esse curso abaixo de um real por dia. É simplesmente para todo mundo fazer parte do curso de jejum. Meu grande sonho é que todos os meus seguidores sejam alunos do curso de jejum. Porque se você levar o jejum termogênico para a sua vida, você vai desinflamar o seu corpo, você não vai sentir dores no corpo. Se você tem hipertensão, sua pressão vai regular. Se você for diabético, sua diabetes vai melhorar. Se você tiver hipotireoidismo, sua tireoide vai melhorar. Se você estiver num processo de menopausa, seus hormônios vão regular. Se você não queima gordura, você vai começar a queimar gordura. Se você não ganha nada de massa magra, você vai começar a ganhar massa magra. Porque o jejum limpa, o jejum desinflama, o jejum regula o seu sistema fisiológico. Então, por isso, eu estou fazendo esse valor simbólico. Para que todos os meus seguidores conheçam, façam e tenham a vida transformada. Só que tem um porém. Eu não vou conseguir manter esse valor por muito tempo. É por um tempo limitado que eu não vou conseguir segurar. Eu estou tentando segurar o máximo possível para que todos os meus seguidores façam esse método que já transformou milhares de vidas. Então, você vai no site www.ah9jejum.com.br e lá tem todas as informações que você necessita. Você vai ver depo e mentos de pessoas que estavam como você, que estavam sofrendo muito mais e conseguiram viver essa grande transformação. E detalhe, quando você for minha aluna do curso de jejum, você vai imediatamente fazer parte de uma lista VIP de alunas. E lá você vai receber conteúdos muito especiais, você vai receber um tanto de bônus, você vai receber receitas, você vai receber descontos e muita coisa boa para a nossa lista de alunas. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Espero ver a sua mudança. Espero ver aquela foto sua de antes e de depois. Eu quero ver você realmente ficar livre de tudo que está te prendendo nos dias de hoje. Eu quero que daqui 28 dias você seja outra pessoa completamente transformada. E eu quero te pedir novamente, salve uma vida. Compartilhe esse vídeo que você pode salvar muitas vidas. Eu quero ver vidas sendo modificadas. E detalhe, eu só falo desse curso no final dos vídeos. Porque se você chegou até o final, é porque você quer viver uma transformação na sua vida. Você já é diferente de mais de 70% das pessoas que assistem um pouquinho e já se sai do vídeo. Agora você que está aqui, é porque você tem sede de transformação. Você tem sede de mudança e você tem perseverança. Você tem tudo o que você precisa para transformar a sua vida. A única coisa que falta é o curso de jejum. Naquele lugar ali, nós vamos pegar na sua mão e levar você para o outro lado. Você já tem o que necessita. Só falta o curso de jejum. E eu fiz esse grande presente para você nesse valor especial. Então, vai aqui na descrição. O site já está lá. Tá bom? Beijo! Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. É o sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir assim a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer, porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem está com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias, um protocolo de quatro semanas para você fazer. Então, você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne e fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo para a sua tireoide, para a sua progesterona, para a sua testosterona melhorar. Aqui, você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso de perder peso. Eu preciso de ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura se você tiver e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu estou te dando essa grande oportunidade hoje, agora, são poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. você que já fez, você que está fazendo, você que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.